Olá! Tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita super legal para o seu café da manhã, para o seu lanche da tarde. Se você está querendo demagrecer, você vai amar essa nossa receita aqui, que a gente vai fazer juntos. Ela não tem farinha de trigo, não tem glúten, não tem leite, não tem manteiga, não tem açúcar, mas fica uma delícia, é imperdível, porque, além de tudo, ela é muito barata, facinha de fazer, a família inteira vai adorar, fica até o final que você não vai querer perder. Se você adora receita barata, rápida e saudável, você vai amar o canal, então aproveita e se inscreve, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo aqui todo dia, você vai adorar, dá um pulinho também lá no Instagram, é o mesmo nome do canal, não tem como você se confundir, e sempre com dicas diferentes para a gente lá, dicas diferentes aqui do nosso canal. Vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu tenho uma banana, essa foi a banana mais madura que eu consegui encontrar, gente, mas se você tiver achado uma... Com a casca mais pretinha, melhor ainda, porque como não vai açúcar nessa nossa receita, quanto mais madura tiver a banana, mais naturalmente doce ela fica, porque a frutose se converte em glicose e aí ela fica mais docinha. Eu vou amassar essa banana aqui, lembrando para você que os ingredientes, quantidades, informação nutricional vão ficar aqui embaixo, na descrição, como sempre. E lembrando para você que eu tenho também uma playlist aqui de receitas com banana, se você gosta de banana, você pode clicar lá e tem outras delícias, que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição. Vou amassar e já volto, espera aí. Então, olha, a banana já está bem amassada, eu vou deixar ela aqui por enquanto, porque nesse meu pote eu vou pegar um ovo. Lembrando que eu tenho vídeo aqui falando mais sobre essa questão do colesterol, falando mais sobre o que acontece se você comer ovo todos os dias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também para você. Eu vou furar a gema aqui. A essa gema aqui eu vou acrescentar um pouquinho de chocolate em pó, sem açúcar, se você quiser usar cacau 100% pode usar. Lembrando para você que eu tenho vídeo aqui falando mais sobre os benefícios do cacau, chocolate, qual a melhor proporção, e vou deixar isso aqui embaixo na descrição também em uma playlist de receitas com chocolate para você. Eu vou misturar bem aqui. Ele fica um pouquinho mais difícil de solubilizar mesmo, porque não é achocolatado, não é gente? Então, leva um tempinho, mas vamos aqui com paciência que ele vai misturar. Agora esse chocolate aqui com ovo, eu vou misturar a banana, que a gente já tinha amassado antes. Quando você fizer essa delícia, você me marca lá no Instagram, porque eu vou adorar ver como ficou a sua, está? Vamos misturar aqui. Vai ficar um creminho. E aí, agora aqui eu vou colocar a minha opção para engrossar essa nossa receita. Eu vou colocar a farinha de coco, que é uma opção mais interessante de farinhas, que é a alternativa da farinha de trigo, porque ela vai ter menos quantidade de carboidrato, e vai ter um pouquinho de gordura saudável, um pouquinho de fibra, para ajudar a diminuir ainda mais a gente sem glicêmico. Isso porque a banana já tem uma quantidade de carboidrato mais expressiva, não é? Então, eu optei por uma farinha sem carboidrato, praticamente, para tentar dar uma equilibrada nessa nossa receita. Então, vamos colocar aqui. Vou misturar e vou ver se já deu o ponto que eu quero. A farinha de coco é uma farinha mágica, que eu acho, porque ela tem uma capacidade tão grande de absorver os líquidos e dar ponto, que é incrível. Ela rende muito, apesar de ser super barata, não é? Ela ainda rende muito quando a gente compra, porque um pouquinho dela já dá para fazer bem as nossas receitas. Ainda está mole para o ponto que eu quero, então eu vou botar mais metade dessa colher aqui, mais ou menos. E quero te lembrar que a farinha de coco, apesar de vir do coco, não tem um gosto muito forte de coco. Então, pode usar nas preparações, tranquilamente, para, enfim, dar o ponto que você quer e não precisa se preocupar, para crescer um gosto de coco, não dá gosto de coco assim, não. Fica tranquilo. Se você não tiver farinha de coco aí na sua cidade, se você tiver com dificuldade de encontrar, você pode fazer essa mesma receita com farinha de aveia, mas aí você vai ter que ir colocando as colheres de sopa aqui dela, até chegar a esse ponto, olha. Porque o ponto que eu quero é esse aqui, estou te mostrando para você reproduzir aí na sua casa, com farinha de coco, com farinha de aveia, com a farinha que você conseguir encontrar. Vou pegar o fogão para a gente finalizar aqui, que é super rapidinho, já volte, espera aí. Bom, voltei aqui com a nossa massa, vou ligar a frigideira. Não vou botar o fogo muito alto, não. Vou botar um pouco de óleo de coco aqui, para dar uma untada no fundo. E pego a nossa massa aqui, olha, voltando com ela aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar 2 colherzinhas e vou fazendo mini panquequinhas aqui. Vou fazer algumas, depois eu vou parar e voltar com elas prontas, não é, gente? Porque leva um tempinho para a gente fazer, apesar de que elas são pequenas e elas vão cozinhar rápido, então, esse é um ponto positivo. Se você não tiver paciência para fazer isso e não quiser, você pode fazer uma grandona também, está? Não tem problema nenhum. Vou fazer assim essa, que fica super bonitinho e fica parecendo aqueles cereais que as crianças gostam de comer com leite, sabe? Dá para você pegar isso aqui depois e servir de várias formas diferentes, que eu vou te falar depois. Colocar aqui e dar uma achatadinha em algumas aqui, que estão mais altinhas, olha. Vou fazendo isso aqui. Conforme elas forem ficando cozidas, eu vou virar do outro lado, não é? Ou uma panqueca normal mesmo. E depois eu volto para te falar aqui como é que foi o rendimento delas, espera aí. Olha, vamos virar, porque como elas são super pequenas, cozinha muito rapidinho mesmo. Então, olha, a gente vem com o auxílio assim de um garfinho, só para segurar, não é? Para apoiar e vamos virando. Vou fazendo isso em todas aqui, depois eu vou fazer mais uma outra leva. E aí eu volto com todas prontas e te falo quantas renderam, está bom? E a gente fala de como consumir essas delícias. O cheirinho já está maravilhoso, a gente faz aí em casa. Agora é só esperar. Olha, já está tudo bem cozidinho agora e aí a gente vai tirar, vou botar aqui no prato para ir esfriando. E eu já volto aqui porque eu vou fazer as outras que faltam e eu já volto com elas todas prontas para você ver. Então, gente, renderam 35 dessas mini panquequinhas e claro que você não precisa nem consumir todas de uma vez. Lembre que a informação nutricional vai ficar aqui embaixo para você. Opções, não é? Que você pode usar para botar aqui por cima. Você pode botar uma... Como se fosse uma caldinha, não é? Chocolate 70% com um pouquinho de óleo de coco, você pode botar mel ou você pode usar o meu leite condensado diet que eu tenho receita aqui no canal. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para esse vídeo, onde eu passo ele com todo o passo a passo e também todas as informações que você precisa. Fica uma delícia. Eu vou te mostrar, inclusive, a textura dele aqui caindo. Vem comigo para ver. Olha só, gente, a consistência que ele fica. Fica parecendo mesmo um leite condensado daqueles industrializados, não é? Mas claro que esse aqui é sem açúcar e eu vou deixar a receita aqui embaixo, como eu já te falei. E isso aqui é mais para uma sobremesa, não é, gente? Se você quiser sem nada ou com mel, também pode ser. Me conta aqui embaixo, então, se você vai servir assim, com mel, qual é a sua opção de cobertura? Vai comer pura mesmo, vou adorar, ver o seu comentário. Dá uma curtida no vídeo, que aí você também me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos aí você ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. Eu não vou resistir, então. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.